BBC Lê Nove sítios arqueológicos são descobertos em obras do metrô de São Paulo. Reportagem de Leandro Machado, publicada pela BBC News Brasil em 7 de julho de 2022. Lida por Rodrigo Durão. Nove sítios arqueológicos foram encontrados em escavações das obras da linha 6 laranja do metrô de São Paulo, prevista para ser entregue em 2025. Esses locais, com vestígios de antigas ocupações humanas na cidade, foram descritos em relatórios da concessionária responsável pela construção. Os documentos obtidos pela BBC News Brasil foram enviados ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, órgão federal que, por lei, é responsável por todos os sítios do Brasil e a quem cabe autorizar a remoção e pesquisa dos objetos. Nas últimas semanas, a descoberta de uma dessas áreas no tradicional e turístico bairro do Bixiga, na região central da capital paulista, está mobilizando um movimento negro, historiadores, arqueólogos e moradores. Eles formaram um grupo para acompanhar a retirada dos objetos e reivindicar a preservação da história do local. Os vestígios, peças de cerâmica e vidro, foram encontrados a 3 metros de profundidade. Para historiadores e arqueólogos, o sítio está na área do antigo Quilombo Saracura, uma das maiores aglomerações urbanas de resistência do povo negro e que ocupou a região por volta do século XIX. No mesmo terreno, funcionou por décadas a quadra da Escola de Samba Vai Vai, fundada em 1930 e maior campeã do Carnaval Polistano, e onde será construída a futura estação 14 Bis, da linha 6 Laranja, que leva o nome da praça em frente. Os documentos apontam que outros oito sítios arqueológicos foram encontrados nas escavações ao longo da linha. O ramal, todo subterrâneo, terá 15 estações em 15,3 quilômetros de extensão, ligando o bairro da Brasilândia, Estação Brasilândia, na Zona Norte, à região da Liberdade, Estação São Joaquim, no centro. Eles foram descobertos por arqueólogos da empresa A-Lasca, contratada pela concessionária Linha Uni, responsável pela construção e operação da linha. Além do material da Estação 14 Bis, os outros oito sítios arqueológicos foram identificados no ano passado em bairros como Pompeia e Água Branca, na zona oeste da cidade. Os vestígios estavam enterrados nos terrenos das futuras estações Água Branca, Santa Marina, Freguesia, Sesc Pompeia e São Joaquim, e das chamadas VSS, Ventilação e Saída de Emergência, Sara de Souza e Tietê. Essa última sobre uma falha geológica conhecida como Tachacuara. As VSS são posicionadas entre as estações. A maioria dos vestígios humanos remete ao período da industrialização de São Paulo, da segunda metade do século XIX e início do século XX. No sítio Sara de Souza, por exemplo, foram resgatados 33.079 objetos e fragmentos, entre louças, cerâmicas, vidros, pratos, garrafas, pedaços de madeira e metal, além de uma estrutura semelhante a uma galeria de água. Segundo o relatório enviado ao IFAM, os vestígios se relacionam a sucessivos aterramentos da área realizados a partir de remanescentes do processo produtivo de fábrica de louças, como a Fábrica Santa Catarina e a Indústrias Reunidas Fábricas Matarazzo. Em outro sítio, na Avenida Santa Marina, também na Água Branca, foram encontradas 1.165 peças arqueológicas, entre louças, vidros, cerâmicas e outros materiais. Segundo o relatório da empresa Alaska, os objetos remetem aos séculos XIX e XX e provavelmente estão ligados a olarias e a uma antiga fábrica de vidros. Outros sítios, como o Sesc Pompeia e o São Joaquim, tinham uma quantidade menor de fragmentos, principalmente itens típicos de lixeiras domésticas, como garrafas de bebidas, pratos, xícaras e vasos de cerâmica, provavelmente descartados pelos antigos moradores dos bairros. Com exceção do sítio do Quilombo-Saracura, o material dos outros locais já foi retirado com autorização do IPHAN. Segundo a linha UNI, todos os milhares de objetos encontrados estão sob a guarda provisória da empresa de arqueologia Alaska, pois estão em processo de curadoria, que corresponde à higienização, catalogação e análise, a partir da qual será produzido o relatório complementar. Depois desse processo, diz a linha UNI, o material será encaminhado ao Centro de Arqueologia de São Paulo, órgão da prefeitura. Já a descoberta do sítio do Quilombo-Saracura está movimentando o bairro do Bixiga, ocupado principalmente pela população negra e de baixa renda, além de migrantes nordestinos e de países africanos. No século XX, a área era conhecida como Pequena África, mas depois foi associada à imigração italiana. Até hoje há famosas cantinas por ali, embora a presença dos descendentes do país europeu tenha diminuído. Há poucos metros do Quilombo ficava o rio Saracura, afluente do ribeirão Ayangabaú, ambos canalizados e soterrados por obras de urbanização. Em períodos de chuva forte, a área sofre com alagamentos. Hoje a região abriga Praça 14 Bizi, a Avenida 9 de Julho, uma das mais importantes ligações entre a Zona Oeste e o centro de São Paulo. Nas últimas semanas, moradores do Bixiga formaram um grupo para acompanhar os trabalhos de resgate dos vestígios arqueológicos e participar das decisões sobre o que vai acontecer com o sítio e com os objetos ainda a serem encontrados. No sábado 2 de julho, o grupo fez uma manifestação em frente às obras da estação, evento que reuniu ativistas do movimento negro, religiosos, poetas, músicos, professores, políticos de esquerda e antigos moradores. O movimento reivindica a construção de um memorial ao Quilombo e a Vai Vai, além da troca do nome da estação de 14 Bizi para a Saracura Vai Vai. A obra foi orçada em 14 bilhões de reais. Está prevista para ser entregue em 2025. A gente quer a preservação do sítio no local e um memorial com um projeto educacional para que essa história possa ser contada, explica a jornalista Luciana Araújo, ativista do movimento negro e moradora do Bixiga desde 2007. Não somos contra a estação do metrô, porque ela vai beneficiar a população do bairro, que depende do transporte público. O Bixiga é conhecido como um bairro italiano por causa da imigração, mas ele nasceu do Quilombo e tem sua história marcada pela ocupação da população negra. E a história do povo negro não pode ser apagada, diz ela, uma das porta-vozes do movimento Saracura Vai Vai. Segundo o relatório da empresa Alaska, as características do material arqueológico no sítio apontam para um período mais recente, provavelmente associado à primeira metade do século XX, momento em que vemos a consolidação da malha viária e o aterramento do córrego Saracura. Porém, no terreno foram identificados dois pontos onde podem existir outros vestígios. Por isso, a expectativa é que novas escavações possam revelar material diretamente ligado ao Quilombo-Saracura e a história da população negra que historicamente ocupa o Bixiga. A concessionária Linha Uni afirma que está realizando obras de contenção para depois entrar no sítio arqueológico. Quando se trata de um sítio arqueológico histórico, remanescente de um assentamento humano de longa duração, como é o caso de um quilombo urbano, é fundamental que as informações históricas escritas, iconográficas e orais contribuam para a compreensão do cotidiano de vida das pessoas que, no passado, se estabeleceram naquele solo, disse a empresa. Segundo a Linha Uni, o trabalho de pesquisa e resgate dos sítios não altera o cronograma de obras. Lançada em 2008, a Linha 6 Laranja foi prometida inicialmente para 2012. Ela foi celebrada como a primeira parceria público-privada a construir e administrar uma ligação do metrô. Foi apelidada de Linha das Universidades, por causa de suas estações próximas a grandes instituições de ensino, como a PUC, Mackenzie e FMU. Você ouviu a reportagem Nove Sítios Arqueológicos São Descobertos em Obras do Metrô de São Paulo, publicada pela BBC News Brasil em 7 de julho de 2022. Música 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 Música